Ah, o sonho da casa própria. Muitas das vezes esse sonho pode acabar em pesadelo. Primeiro você precisa dispor de uma quantia enorme para comprar seu imóvel. Ou entrar naquele financiamento que no final das contas você paga dois imóveis. Fora a burocracia com a documentação. Eu super curto imóveis e investir em imóveis, mas definitivamente Fundos Imobiliários elimina todas as funções que eu listei anteriormente. E ainda rola tirar uma onda quando a gente passa em frente a um shopping e fala Meu shopping, eu sou dona. Sou rica! Eu sou rica! É, brincadeiras à parte. Mas eu vou aqui te contar nesse vídeo como é que você começa a investir nesse ativo e com menos de 100 reais. Duvida? Então se liga aqui. Olá, investidores e investidoras. Chega mais aí no canal. Você, sim. Você que está pensando de forma inteligente e quer fazer o seu din-din multiplicar. E o meu bate-papo com vocês hoje é para te falar sobre esses ativos, fundos imobiliários, que são investimentos, na minha opinião, que você ou não conhece ou ama de paixão. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, que é para você não perder nenhum assunto que possa te ajudar a conquistar uma vida com mais conforto e tranquilidade. Mas vamos lá. O que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários têm características de ações, mas também têm características de imóveis. Então se você busca renda e valorização, os fundos imobiliários são uma ótima opção e muito mais prático do que investir em imóveis. É como se fosse um condomínio fechado, onde os cotistas se unem para investir no mercado imobiliário, seja diretamente em imóveis residenciais ou comerciais prontos para o aluguel, ou até na incorporação e desenvolvimento da área para a futura construção e venda. A compra e venda é feita diretamente de investidor para investidor, ou seja, toda vez que há um negócio, há uma parte compradora e outra vendedora. E quais são os tipos de fundos? Basicamente, os fundos de investimento imobiliário se dividem em fundos de tijolos e fundos de papel. Os fundos de tijolos são os mais tradicionais no mercado, e eles são basicamente os fundos que literalmente investem em imóveis para gerar renda. O dinheiro do fundo é usado para a compra de um imóvel. Esse imóvel é alugado, então o aluguel do inquilino é devolvido aos cotistas todo mês, descontando as taxas e outros custos. Se divide em vários segmentos, podendo ser fundos de lajes corporativas, galpões logísticos, shoppings, hospitais, educacional, hotelaria e varejo. Os fundos de papel se dividem em três segmentos. Fundos de CRI, fundos de desenvolvimento e o fundo de fundos, chamado FOFs. Menos populares usam os fundos de papel, porque eles não investem diretamente em imóveis, e sim em instrumentos da renda fixa, que são lastreados em imóveis, como os CRI e o LCI. Podem investir na incorporação e desenvolvimento de áreas urbanas, ou investir em outros fundos imobiliários. O fundo recebe mensalmente os juros desses instrumentos, ou o lucro na venda de lotes, ou ainda os rendimentos dos outros fundos, no caso de fundos de fundos, o FOF. E distribuem ali aos cotistas após abater os custos e as taxas. E aqui, algumas vantagens e desvantagens de você ter o fundo imobiliário. Vantagens, investimento mínimo é baixo, o rendimento é isento de IR, diversificação de imóveis, você pode investir em shopping, em hospitais, hotéis. A qualidade dos imóveis, obviamente, como é um fundo de investimentos, é muito bem avaliado quais são esses imóveis. E a terceirização da gestão, ou seja, você não precisa se preocupar em ficar lá administrando esse imóvel, porque tem um gestor profissional para isso. Agora, tem desvantagem, que é o quê? O risco de desvalorizar, como até um imóvel acontece, a região não fica boa, acontece alguma coisa e ele desvaloriza. Existe a cobrança do IR, no caso da venda da sua cota. Nesse caso, você não é dono da propriedade, tipo, eu sou dono desse meu imóvel e tal. Não, você não é dono, você é um cotista que faz parte daquele condomínio. Existe o risco da vacância, ou seja, existe o risco do inquilino sair, e ali ficar sem você receber o aluguel. E não possui garantia, como acontece em alguns tipos de investimentos, que é garantido pelo FGC. Agora, eu trouxe aqui também umas métricas para você avaliar antes de escolher o seu fundo imobiliário, porque são diversos fundos, fundos de R$90 e poucos, R$100 e pouco. Você tem uma infinidade de fundos imobiliários para você escolher, galpões, shoppings, e você tem que avaliar qual é o melhor, qual que tem uma característica bacana para você estar investindo. Quais são essas métricas? A primeira delas, eu já falei, que é a vacância. Você tem que ver se tem muitos inquilinos naquele imóvel. A segunda é o dividend yield, que pode ser traduzido para o português como rendimento de dividendo, que é um indicador que mede a performance da empresa de acordo com os proventos pagos aos seus acionistas. Ele mostra a relação entre os dividendos distribuídos e o preço atual da ação da empresa. O terceiro item é o preço sobre o valor patrimonial da cota. Ele representa o ágio ou deságio em que aquele ativo está sendo negociado. E para calcular o valor patrimonial de uma cota, é só você dividir o valor do patrimônio líquido pelo fundo, pelo número de cotas. É super simples e fácil. Tem que avaliar também o número de cotas, que é a quantidade de cotas que um fundo possui, ou seja, a quantidade de cotas que representam o patrimônio total do fundo. Para verificar o número de cotas, o investidor deve acessar os relatórios ou informes mensais que normalmente são publicados no site da B3. Valor por metro quadrado do aluguel. Esse indicador mostra ao cotista se o aluguel atual praticado por um imóvel está de acordo com os valores praticados na mesma região. Se está caro, se está barato. É comum que imóveis muito bem localizados, com vacâncias pequenas, tenham um valor por metro quadrado mais elevado. Por outro lado, imóveis com regiões de sobreoferta e menos procurados possuem alugueis menores. Eu trouxe aqui alguns exemplos de fundos imobiliários que performaram bem em setembro de 2021. Então, você pode ver que ele tem uma sigla, ele tem aqui várias corretoras, onde elas apresentam um informe de quais foram as melhores performances nesse mês. Aí tem do Inter, tem do Mirai, da Hora, da Ativa, aí tem aqui a Quineia Ince, a RBR, a Bresco Logística, entre outros. Ou seja, a gente pode dizer que o fundo imobiliário não é só um investimento que atende a cultura do investidor brasileiro, mas também ele reduz riscos através de gestor profissional de diversificação com uma rentabilidade média mais elevada até que os aluguéis residenciais, sem custo operacional, sem dor de cabeça e com possibilidade de investimento com valores acessíveis. Até porque se você tiver endividado, você não vai poder vender só o banheiro ali do seu imóvel, né? Quando quiser que está essa dívida pequena. Então, eu confesso que eu estou bem curiosa sobre o que você achou desse vídeo, se você já investe com os imobiliários, se já está investindo, se já está multiplicando o seu dinheiro, me conta aqui nos comentários que eu trago mais informações como essa. Eu vou ficar mega feliz de saber, inclusive, que você já está multiplicando o fruto do seu só. E não esquece de deixar seu joinha aqui no vídeo e beijo que está na hora de eu correr para investir. E não esquece de deixar seu joinha aqui no vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí